Olá pessoal, aqui é o Wallace Lima, tudo bem com vocês? Um imenso prazer estar aqui mais uma vez na TV Saúde Quanto, trazendo um conteúdo de qualidade para vocês. Está crescendo o número de pessoas que estão acompanhando o nosso canal, muitos comentários, é sempre uma alegria a gente estar compartilhando esses conhecimentos e ver como eles reverberam nas pessoas que estão assistindo e como está contribuindo também para esclarecer várias temáticas que nós estamos recebendo através das perguntas feitas por vocês mesmos. E você pode aproveitar e também após esse nosso bate-papo aqui, você pode deixar a sua pergunta, pode mandar também para o nosso e-mail, saudequanto, Wallace, arroba saudequanto.com, deixando a sua pergunta, que a gente pode estar respondendo num próximo programa. E no programa de hoje eu vou responder a pergunta do Jesus Nilson Lima, é um tema muito interessante que fala sobre respiração. Então ele pergunta, gostaria de aprender a controlar a respiração. Tenho dúvidas, que técnicas posso usar? Olha, não sei se vocês sabem, mas a respiração, ela está por trás do equilíbrio do nosso corpo como um todo, da oxigenação do cérebro e doenças como ansiedade, depressão, enfim, outras doenças ligadas à questão de comportamento, está ligada diretamente à questão de você respirar mal. Então o que acontece? Nós não temos uma cultura, não sei se você já teve uma aula, um professor seu, algum educador, alguém, o seu pai e sua mãe, que lhe orientou sobre como você deve respirar. É muito pouco provável, porque nós não temos isso na nossa cultura. E em função disso, o que acontece é que as pessoas muitas vezes estão perdidas naqueles pensamentos obsessivos que vão e vêm, que repetem, que ficam ali, exatamente, às vezes enlouquecidas, e que não conseguem sair de padrão de crenças limitantes. E o que está por trás, que inicia esse processo, é exatamente uma má respiração, uma má oxigenação do cérebro, levando exatamente a essa desarrumação do nosso sistema nervoso autônomo, do nosso sistema nervoso, exatamente que comanda esses processos inconscientes. Então, respirar bem é a chave, é a chave para que você supere, por exemplo, doenças crônicas como ansiedade, como a depressão também. Se você alia a respiração com a meditação, então você vai ter uma tecnologia muitíssimo avançada para que você possa aprender a observar os seus próprios pensamentos, aprender a observar como você funciona internamente, e de forma que você, a partir de uma respiração adequada, você possa oxigenar todo o seu cérebro e você possa levar informação de qualidade para todas as células do seu corpo, está certo? Então, assim, eu vou ensinar para vocês algumas técnicas bem simples que eu costumo utilizar. E eu recomendo que você, por exemplo, faça uma prática de algum trabalho contemplativo, a meditação, como eu já orientei aqui em um outro vídeo, você pode também, uma prática fantástica, milenar, é o yoga, que ensina várias técnicas de respiração. Você também, uma prática que eu adoro, que eu já pratiquei muito, e usufrui e usufrui dos benefícios, é o Tai Chi Chuan também, que trabalha exatamente com movimentos lentos do corpo e sempre aliados a uma respiração adequada, entendeu? E aí, se você se educa a respirar desde o momento que você acorda, em todos os momentos do seu dia a dia, eu recomendo que você faça o seguinte, ao acordar, você pode fazer uma respiração como essa aqui que eu vou ensinar para você agora, que é uma respiração para dar uma ativada no seu cérebro, se você acorda às vezes cansado, desmotivado, às vezes não dormiu muito bem, tá? Então, você simplesmente pode inspirar, inspira, conta até cinco, por exemplo, e prende a respiração. E aí você solta, quando você solta, você segura, prende de novo, conta até quatro, e inspira. Você pode fazer contando até cinco, pode fazer contando até sete, e outra técnica seria você inspirar até onde você suporta, o máximo, você... E lembre sempre, e ao respirar, veja bem, respire no baixo ventre, lembre da respiração do bebê, a respiração mais saudável, que nos energiza mais. Você pode, para controlar isso, bota a mão no abdômen, e ao inspirar, sente a sua barriga crescer, e ao expirar, você sente a sua barriga murchar, quando você faz isso e segura a respiração, isso naturalmente vai oxigenar o teu cérebro, isso naturalmente vai oxigenar o teu corpo como um todo, e vai te dar mais vitalidade. Então fica aí dois, três minutinhos fazendo isso ao acordar, que isso já vai te dar um novo nível de energia, está certo? Outra prática também que se usa muito no yoga é o pranayama, você fecha uma narina, por exemplo, estou fechando aqui a narina esquerda, e aí eu respiro só com a direita. Eu seguro a respiração, troco e solto pela narina que estava fechada. E aí eu faço a mesma coisa. E você vai oscilando, você vai oscilando, inspira por uma narina, solta pela outra, inspira por uma narina, solta pela outra, e vai fazendo isso com profundidade, vai fazendo isso, olha, à medida que você pratica técnicas muito simples como essa, imagina, você está em uma reunião, está ali com a cabeça, os pensamentos não estão, as ideias não estão, vai dar uma saída, vai lá no banheiro, naquele momento, fica um pouco sol ali, você ter um momento para respirar, você ter um momento para respirar. Outra coisa que a gente orienta é o seguinte, se você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa depressiva, fique atento à sua respiração, porque normalmente uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva, ansiosa é o que está preocupado, ele está com a mente no futuro, ele está criando conjecturas sobre o que vai acontecer. A pessoa depressiva normalmente está emperrada em algum problema que viveu, está no passado ali também, alinhado com algum tipo de problema. E o que acontece é que ela está configurando o seu cérebro, a química do seu cérebro em relação ao que ela já viveu. Toda vez que ela lembra, se conecta àquelas realidades, ela ativa no cérebro a mesma química. E aí ela traz aquela mesma química, se ela viveu um trauma, se ela viveu uma decepção, ela traz exatamente o estado químico, que esse estado químico normalmente vem afetando a qualidade da sua respiração. Então perceba, se nesse momento você está ali pensando sobre algo, ou seja, você foi tragado por algum pensamento, ou seja, o pensamento entrou no seu radar, e aí o pensamento passou a lhe comandar, ele lhe arrasta, e você embarca, então você embarca ali numa negatividade, você fica ali dando volta em si, criando conjecturas sobre aquilo ali, criando expectativas sobre o que vai acontecer, você é literalmente arrastado, você é literalmente dominado pelo seu pensamento, lhe tirando um estado de presença, lhe tirando um estado, digamos assim, de naturalidade, um estado saudável de ser. Então nesse momento que você for tragado por um pensamento obtuso, você nesse momento você para e simplesmente respira profundamente, pode ser uma respiração assim, e respira, se você puder, nesse caso, você tiver com muitos pensamentos, deixar a sua expiração ser maior do que a inspiração, você vai entrar no estado natural de relaxamento, porque a expiração comanda o sistema nervoso autônomo, que é exatamente o que está comandando o seu subconsciente, as emoções aflitivas que você viveu em alguma realidade passada, então simplesmente se você, nesse momento, você pode fazer, está lá numa reunião, está numa conversa, está numa situação constrangedora, ou seja, ou está sozinho, sendo dominado pelos pensamentos, dominada pelos pensamentos, simplesmente, embaixo do ventre, é bom para você ter controle, ter uma respiração de qualidade, colocar a mão no baixo ventre, para você sentir ele se dilatar, e ele se contrair, dilatar e se contrair, e aí faz a expiração mais prolongada possível, isso naturalmente, cinco, seis respirações dessas, já vai trazer você num novo estado mental, está certo? Então, procura pôr em prática isso, porque é fundamental, exatamente como nós não temos, veja, nós não temos nenhuma cultura de cuidar, de olhar para os pensamentos, de meditar, de ter atenção ao que a gente pensa, por isso que é muito fácil a gente ser governado, ser levado por pensamentos que nos geram aflição, que nos levam a estar preocupado com coisas que aconteceram, ou está criando expectativas negativas sobre o que vai acontecer, ou seja, a gente cria cenários internos que é uma loucura, e normalmente, quanto mais complexo o cenário, quanto mais a gente está fora do momento presente, a gente está desconectado da respiração, então se você simplesmente, simplesmente nesse momento que você sentir a sua mente se desgovernar, em qualquer situação que você esteja, respira, uma dica também simples, que eu uso, principalmente se você não tiver prática de meditação, porque a meditação é o estado de você estar presente, simplesmente, não é no estado de ficar divagando, é o estado de você ficar no aqui e no agora, mas isso precisa ser feito com a respiração acompanhando, quanto mais você estiver atento à sua respiração, menos esses pensamentos desgovernados vão entrar no seu cenário, então veja bem, você simplesmente senta, ali ao acordar, o ao dormir, são dois momentos muito bons, né, à noite, você simplesmente senta e você conta até onze, inspira e expira, por exemplo, eu vou inspirar e expirar, pode ser também só pelo nariz, viu gente, então eu conto um para inspirar, e expirar eu conto um, aí conto dois, uma segunda inspiração, e a expiração, conto dois, então quando você começa a contar, você vai distrair sua mente, você vai tirar o foco da sua mente nos pensamentos, tá certo? Claro que os pensamentos vão vir, os pensamentos vão, eles sempre vão existir, a questão é, é você não se deixar, eu gravei um vídeo que fala sobre isso, é você não pegar o táxi, se você pegar o táxi, o pensamento, imagina que o seu pensamento é como se fosse o motorista de táxi, serrante que está passando por aí, abriu a porta, se você entrar, entendeu, você vai para um destino, às vezes você nem sabe onde vai parar nesse táxi, entendeu, entrou ali, você fica desgovernado, então nesse momento, se simplesmente, quando o táxi vier, você simplesmente observar, observa o pensamento e, deixa ele passar, deixa ele passar, e continua respirando, então simplesmente, se você se mantiver nesse estado natural, e respirando, contando a sua respiração, porque se você não tem prática ainda, é muito fácil você ser desviado pelos pensamentos, então você simplesmente, fica ali contando, claro que o pensamento vai querer tirar seu foco, mas quando você percebe, opa, parou em oito, volta a contar de novo, aí começa de um, e aí você pode aumentar, começa contando até onze, depois você começa contando até vinte e um, tá, então você, aí depois você volta, então com isso, nesse momento que você está contando, e respirando, de preferência com a mão no baixo ventre, para estar, é, tendo certeza, que você está tendo uma respiração, de muita qualidade, exatamente essa, essa respiração, que mais nos energiza, você bota a mão no baixo ventre, sente o abdômen crescer, expira, sente o abdômen diminuir, tá, e aí, contando, você vai estar, entretendo a sua mente, para não estar, te enchendo de pensamentos, mas mesmo, se os pensamentos vierem, que eles virão, você simplesmente, não entra em conflito com ele, não briga com ele, porque você vai perder essa briga, não entra, deixa eu passar, olha, observa, e continua respirando, você naturalmente, vai entrar num estado meditativo, dessa forma, vai oxigenar o seu cérebro, vai, vai te trazer naturalmente, um estado, de paz, e de presença, porque, esses estados, de uma respiração, atropelada, elas, exatamente, elas dificultam, que a gente se mantém no presente, que é, que é exatamente o que leva, a gente perder, é, o controle, sobre a qualidade, do que pensamos, e a gente, normalmente, ficar sendo governado, pelo que já vivemos, no passado, criando expectativas, sobre o futuro, mas sempre, fazendo associações, com as experiências, do passado, ou seja, o subconsciente, tende a governar, esses momentos, com a respiração alerta, isso a gente vai, qualificar a nossa vida, e ter, com certeza, um antídoto natural, um antídoto natural, o melhor deles, para você combater, depressão e ansiedade, ok? Então, fica aí a dica, é, aí embaixo, é, aí embaixo, você pode curtir, ter um dedinho assim, é, se você curte, se você gostou desse conteúdo, e achou importante, você curtindo, você vai ajudar, com que o YouTube, divulgue esse vídeo, para que mais pessoas, possam acessar, esse conteúdo também, e você deixa aí, o seu comentário, deixa aí, a sua sugestão, de um próximo vídeo, que será um prazer, poder, é, em outro momento, responder a tua pergunta, e também assine o nosso canal, aí do lado, tem uma foto minha, você pode assinar, você receberá, é, semanalmente, aí um conteúdo de qualidade, espero que, esse conteúdo, esteja sendo útil, para que você possa, qualificar a sua vida, e viver com mais saúde, e viver de forma, plena, ok? Então, aguardo você, no próximo vídeo, um grande abraço. E aí Amém. Amém.